Olá galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. Estamos em gravação de lenda. Hoje a lenda aqui, galera, é uma lenda bastante obscura. Então eu vou pedir a Deus de já a participação de todos vocês, meus amigos aqui do canal, que sempre estão acompanhando meus vídeos, pra mim estar gravando essa lenda. Galera, o lugar que a gente vai hoje, desde então, agora, nesse momento, é um lugar pra mim incerto. E eu já vou explicar pra vocês o motivo, o porquê disso. Essa lenda aqui, muitas pessoas chegaram até mim pra contar sobre ela. Só que um fala uma coisa, outro fala outra. Então, eu tento, como parte do meu trabalho, reunir as informações e trazer nos vídeos pra vocês. Porém, às vezes acaba sendo meio complicado. Como, por exemplo, dessa vez que eu não tô indo em um lugar que eu não sei o que exatamente é. Então, eu já tô começando a Deus de já esse vídeo, tá? Vou gravando, mostrando os detalhes pra vocês. E essa estrada, ela é uma subida, uma estrada bastante abandonada. Uma pessoa falou pra mim que lá tinha um vilarejo abandonado. Pessoas que viram aparições, coisas sobrenaturais lá. E outros falam que já não tem mais. Outros falam que alguém morreu lá por isso que eu sou assombrado. Outros falam que... Galera, é uma infinidade, gente, de coisas que dizem que acabam meio que ficando difícil pra gente pra trazer a lenda pra vocês. Mas eu vou trazer da melhor maneira possível. Vou pedir a todos like, por favor. Deixa o like, galera. Tô com a minha motinha aqui, tá? Minha única e perfeita motinha. Saí de dia, porque eu não sei como que é lá. E é bastante longe. A gente não sabe como que vai ser. Pode ser que dê um problema ou não. Espero que não, né, galera? Torcer aqui pra realmente não dar nenhum problema. Mas eu fico feliz toda vez que eu entro num tipo de lenda assim, porque eu não sei realmente o que me espera. Então, eu tô sem ar soft, tô sem nada. Tô somente com a câmera, minha moto, capacete e telefone celular. Só isso, galera. Tô com mais nada aqui. Por quê? Ultimamente, teve um youtuber aqui na região. E ele tava gravando a lenda, inclusive eu ia até contar essa história pra você. No caramba, nem trouxe a lenda nada. Infelizando o respeito do momento. E ele tava gravando a lenda. E o morador acreditou que ele tava tentando roubar uma propriedade lá que ele tomava conta. O caseiro tomava conta. E acabaram metendo bala nesse moço. Então, por esse momento, por esse motivo, eu tô evitando. Galera, já deixa o likeão. E quando eu chegar bem mais próximo, aí eu já volto a gravar pra vocês, fechou? Tamo junto. A partir desse momento, Ainda tô numa estrada que eu conheço, mas daqui a alguns metros, eu já não vou mais estar, galera. Então, essa área aqui, ela é bem tranquila pra andar, assim. Bem de boa mesmo. O único problema, tá lá na frente. Lá na frente que é o problema. Que depois que eu não vou mostrar a entrada pra vocês, por modo que ninguém vai abacalhar com a lenda, se a casa ela existir ainda. Mas, até aqui tá tudo bem. Nosso único problema é lá na frente, lá na outra área. Então, a partir do momento aqui, tá tudo certo. Conheço, se ela dá boa, fácil de olhar, mata pro outro lado. Uma área já conhecida por mim. Mas, a partir do momento que a gente voltar, a gente já vai estar numa área em que realmente ela não tá explorada por mim. Eu posso encontrar de qualquer coisa. Moradores de rua, pessoas armadas, pessoas pequenas abacalhar, pessoas do bem, pessoas honestas, mendigos, qualquer coisa, galera. Então, já vou fechar aqui e na volta já vou estar com vocês. Bom, galera, a partir de agora, eu tô indo num lugar que realmente eu não sei onde que é, aonde que vai dar. Estradinha fechada. Não tem marca de carro, só tem marca de gado. Torcer pra gente conseguir chegar até um lugar. Na verdade, eu nem deveria estar aqui, gente. É que me deixa, nossa, bastante preensível. E, meu, tem pau aqui, galera. Eu não consigo passar a moto aqui não, hein. E aí? Ups, galera. Ferrou, hein. Ferrou, gente. Eu acho que não vou conseguir passar aqui não. Tem uma madeira meio estrada. Turma, eu tô sentindo que eu não vou poder ir não. Sabe por quê, gente? Tem uma porteira lá embaixo, ela tava fechada, eu passei. E aqui tem um pau no meio da estrada. E essa madeira aqui dava pra tirar ela facilmente. O que que acontece? Alguém deve estar aprontando alguma coisa aqui em cima. Não sei o quê. E eu vou voltar. Sabe quando você tá sentindo que... Que tem alguma coisa errada? É tipo isso. Hoje eu tô pressentindo... Que tem alguma coisa errada. Eu não vou nessa lenda, galera. Não vou. Eu não vou. Espero que vocês me entendam. Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada, hein. E toda vez que eu vou fazer algum tipo de lenda... E... Eu tenho essas impressões... Eu tenho medo que... Pode acontecer alguma coisa, que nem aconteceu outras vezes. Aí eu tive uma intuição muito, muito forte. De verdade, galera. Eu queria ir. Mas se eu conhecer alguém que conhece ele de verdade... Não vou fazer esse vídeo. Desculpa, galera. Tô me sentindo bem triste mesmo aqui. Vocês viram ali? Eu... A facilidade que eu tirei aquela madeira. Ou seja, a estrada dá pra tá livre. E olha a porteira aqui. Olha a porteirinha. Tá vendo, gente? Tá fechada. Isso aqui geralmente fica aberto. Só que dessa vez... Ela tava fechada. Pra mim pode ser pessoas que às vezes... Tá... Tá só fechando pra cuidar do terreno. Ou outra coisa, galera. Nossa, mano. Pode ser bandido ou querendo... Vamos supor assim. As pessoas fecham aqui e tal. Proibir a entrada de pessoas. E por ser uma região muito mata, muito fechada. Acabam meio que... Acabam meio que... É... Tentando... Talvez... É... Seja um... Ponto de droga, ó... Alguma coisa nesse sentido. Então vamos evitar, galera. Vamos fazer assim, ó. Pra vocês não ficar... Gravo comigo. Porque eu fiquei triste, de verdade. Porque eu vim de longe pra acabar esse vídeo pra vocês. Esse é o motivo... Que eu... Que eu tô desistindo aqui. Acho que... Não é bem desistir, galera. É meio... Sentir que tem alguma coisa errada. Sabe quando eu falo pra vocês que eu sou sensível com as coisas? Tipo, eu sinto as coisas. Eu sinto várias coisas. Boas ou ruins, eu sempre sinto. E aí, tipo, nesse sentido... É complicado. Porque já vem a história... De ter alguém lá com uma intenção... A gente mexer numa coisa que talvez a pessoa tá mexendo lá. Que a gente não saiba. E acabamos levando... Talvez um tiro, alguma coisa assim desse tipo. É triste, galera. Não é um negócio que eu queria, não. Confesso pra vocês que... Esse tipo de vídeo é bem complicado quando a gente grava. Por esse motivo. Mas... Cara... O risco é... É inevitável em todas as zonas. Porém... Quando a gente sente que tem alguma coisa errada... Evita, galera. Evita. Porque pode levar um tiro aí e acabar com a vida a gente num só. Ainda mais. Imagina a situação, galera. Eu chego lá. Eu chego lá. Com uma câmera gravando. Gravando vídeo. E as pessoas são pessoas erradas que estão trabalhando no YouTube. Imagina, galera. Imagina. Pessoa trabalhando no YouTube. No YouTube. No YouTube na... Vamos supor assim, tipo... Mano, eu não sei escrever direito pra você. Mas talvez elas estejam assim... Tentando... Esconder alguma coisa. Fazendo alguma coisa ilícita. Mexendo com droga. Cativeiro. Todas essas coisas ruins. Imagina, galera. Isso é louco. E essa primeira vez que eu desisto, eu tive de uma... De uma linda. Meu Deus, galera. Eu achei que era gravar um monte de vídeo pra vocês. E no final da conta, eu tô voltando aqui... Sem gravar nenhum vídeo. Tô de verdade muito triste mesmo, cara. Você não faz ideia o quanto eu tô decepcionado com isso. Tristeza, galera. Tristeza mesmo. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço agora? Perdoa, galera. Perdoa mesmo. Nossa, mano. Me senti fracassado agora. Ó, pirambeirão aqui aqui também, gente. Lembra um vídeo? Uma lenda que a gente foi com o cara... Ainda não, vídeo, fatalidade. O cara acabou caindo num lugar assim. Lá é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. Alturão. Lembra que a máquina tava lá embaixo? Quem assistiu os do interior? Turma do céu. Me senti mal agora, hein? Cê tá doido, galera. Como que pode, hein? Sentir tão mal assim, velho? Primeira vez que eu saí pra ir numa lenda. Andei bastante. E tô aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Já que o dia tá bonito hoje. E aconteceu isso pra mim. Me desocupar com vocês. Eu tô pensando numa lenda que eu já fui há um tempo atrás. Só que como eu não gravei mais lenda. Eu tô fazendo tipo lenda. Meus vlogs dia a dia, assim. Então, às vezes eu fico meio assim, sabe? De gravar, de fazer os bagulhos, ó. Mas hoje, eu não vou poder postar muitos vídeos pra vocês. Mas, cara, hoje eu vou dar o meu melhor. Galera, eu tô fazendo sobrevivência. Eu tô fazendo de tudo aqui no canal. Fazendo vlogs, sobrevivência, terror. Fazendo de tudo, galera. Meu dia a dia. Enfim, gente. Ai, ai. É, galera. Dessa vez, deu ruim pra nós. Deu ruim demais. Como que pode, né? Você tá doido? Ai, ai. Vou tomar uma água aqui pra dar uma relaxada, gente. Olha a menina aqui, galera. A água vem daqui, ó. Desce lá de cima. Acaba descendo. Eu não sei se tem um lago aqui. Eu sempre quis saber o que que tem aqui. Vai aparecer alguma coisa ali, ó. Tipo uma entrada. Vamos ver ali? O que que é? Acho que vem aqui, ó. Aí, vem aqui. Ali, galera. Nem dá pra ver direito, eu acho. Mas a água vem bem devagarzinho por ali. Acaba passando. E saindo aqui, ó. Nesse lugarzinho. Deixa eu ver com a pacete que não tomou uma água. Pega aqui, galera, ó. Vocês dobram aqui. Faz tipo um copo, tá ligado? Com a própria folha do caite. Dá até outro gosto na água. Um gostinho meio de terra. Esse tá furado, hein? Mas vai dar boa. Não, 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 não.